Sal, deixa a bolinha. Quem quer passear? Vamos passear, senhor? Vamos passear? Você quer passear? Fala pro pessoal que você vai passear. Sem meninho. Vamos passear, Piton. Vamos passear, todo mundo. Espera. Senta. Senta, Saulo. Por que você tem que reclamar toda vez, hein? Por que você tem que reclamar toda vez? Fica. Vem. Simão, onde você vai? Olha, Young está aqui, ó. Eles são doces, eu sei. Bom, tudo bem. Hum. A gente ficou com conta papai, menino. O solo sai desbravando! Anda, Simão! Você vai subir? Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Nosso Deus! Vem! 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 Não sei se você ouviu! Vem! 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 Simão fica todo assim, né? Toda alegre que conseguiu subir, que não sei o quê. E fica todo, ai, consegui subir. Após você veio, fui e voltei. É uma realização para ele subir ali o barranquinho ali. O pessoal sempre me pergunta a mesma coisa toda vez que eu saio com os cachorros. É impressionante que seus cachorros não fogem. Se eu soltar o meu, eu somo no mundo. O cachorro, quando ele te vê como o líder da matilha, ele não vai fugir. Quando ele te respeita como líder, ele te olha para você, você é o líder. Ou seja, ele te segue. O cachorro vai te seguir. Ele segue o líder. Não tem um porquê de sumir no mundo. Se ele segue o líder, isso está no sangue do cachorro. Então é esse o porquê. Se você não soube trabalhar a liderança com o seu pet, hein? De forma alguma, um parceiro vai te seguir. Tem como consertar isso? Tem! Já falei isso em vídeo várias vezes. Mas é um trabalho aí. A pessoa tem que saber falar um pouco de cachorrês, né? Vamos dizer assim. Desde filhote, eu já ensino eles esse comportamento que eles têm que respeitar. Eu sou líder, eles têm que me seguir. Se eu falar não, é não. Se eu falar vem aqui, eles vêm. Se eu falar fica, tem que ficar. Não tem opção. Então isso vem sendo trabalhado desde filhotinho. É muito importante falar. Eu sempre faço isso em uma situação assim. Igual essas estão vendo, né? O cachorro pode andar à vontade. Eu não faço isso em uma rua movimentada. Não é ideal. Não tem um porquê de sair andando na frente. Sempre me espero. Mas isso é um trabalho de filhote. Aquele negócio, né? O cachorro tem que gostar de estar perto de você. Né, Pituco? Eu sempre falo, vou repetir um milhão de vezes. Os cães. Todo mundo fala, o cãe já nasceu amando. Eu não gosto de falar muito sobre isso não. Porque o pessoal vai achar ruim comigo. Mas não é bem assim que funciona a coisa, não. O respeito. Quando o cão te respeita, primeiro o respeito precede o sentimento dele gostar de você. Então o respeito vem em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar. Quando o cão te respeita, ele vai querer estar perto de você. Ele vai gostar de você. Ele vai te amar, como todos falam. Mas a chave de tudo é o respeito. É o cão olhar para você e falar assim, ele é o cara. Tem que seguir ele. Ele é o líder. Essa é a chave. Essa é a cereja do bolo. Liderança. Para todo comportamento de forma geral. Então, o cachorro já nasceu amando. Não. Ele tem a consciência de matilha. Ele tem a consciência de preservar a matilha. Ele tem a consciência de trabalhar para um bem comum da matilha. Sobrevivência. Caça. Proteção da matilha. Se tem um líder, ele respeita o líder. Ele trabalha em comum acordo com toda a matilha. Para aquela matilha que funcione. E para agradar o líder. Desde quando o líder seja forte e passe confiança para a matilha. Porque a partir do momento que o líder é fraco. Passa a ser fraco. O mais novo toma o lugar. É assim que funciona. Porque esse cara não dá para confiar nele não. Já não está conseguindo. Já está velho e tal. É natural. Isso não é matilha. É assim que funciona. Então, o cachorro já nasceu amando. Não. O cachorro vê o mundo de uma forma diferente. Entendeu? Então, claro que ele tem todo aquele carinho. A gente discerne. Ah, o carinho. O cachorro te lama. O cachorro quer estar perto de você. Mas, é porque é para um bem comum. Preservação da matilha. Mas a realidade é essa. Tanto é que já teve comentários de pessoas falando que Ah, meu cachorro parece que não gosta de mim. Não segue eu. Ele não faz o que eu mando. Ele me desobedece. Simão, o que você está arrumando aí? Mas por quê? O cachorro não tem essa noção. Só porque ele mora numa casa. Ele não tem essa noção de amor que o seu irmão acha que tem. Não. Ah, eu moro aqui. Então, eu tenho que amar os meus filhos. Não. O cachorro não tem essa noção. Tem um respeito. Ele precisa de um líder. Ele precisa de uma liderança. Ele precisa da fórmula da matilha que ele conhece naturalmente funcionando ali na casa. Se não tem, então é onde que gera aquele sentimento. Parece que o cachorro não gosta de mim. Mas não é que não gosta. É porque o que ele entende ninguém está passando para ele. Entendeu? Aí você acha que... Ah, vou paparicar meu cachorro. Vou fazer 10 horas de carinho por dia nele. Que ele vai me gostar de mim. Não. O cachorro não entende isso. O que precede. O que é a sereja do bolo é respeito. É liderança. Você dá uma condição para ele. Um ambiente para ele. Que ele vai discernir. Ele vai entender o que você quer. Ele vai... Ele gosta de limites. Ele precisa de limites. Ele precisa de ver o líder forte. Quando impõe limites. Quando diz não, vem aqui, fique e tal. Tudo isso é importante para ele. Sente seguro. Isso o cachorro entende. Ele não entende você ficar fazendo carinho de 10 horas. Ele não entende você deixar ele dormir em cima da cama. Que ele vai te amar mais por isso. Não. Ele não vê isso. Dessa forma. Simão. Onde você vai? Volta. Chamei ele para voltar e ele veio. Se fosse um ser humano, ele ia achar ruim. Porque eu falei áspero. Eu falei gritando. O cachorro não vê o mundo desse jeito. Ele entende que ele tem que obedecer. Deita aí. Mas isso que eu falo para você. Não tem opção. Se eu mandei deitar. Ele tem que deitar. E acabou. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele faz ali uma. Fica ali faz uma hora tentando né. Discutir. Vamos dizer assim. Mas não funciona. Não tem opção. Isso que eu falo para vocês. Não tem essa de. Ah tadinho. Ah mas. Ele não quer deitar. Não. Aí todos esses detalhes. Influenciam. Está aqui ó. Sete deitou. Não mandei. O Saulo deitou. Está descansando. Esse mãe nunca gostou de deitar. Às vezes eu tenho que mandar ele deitar. Mas é isso. O cachorro ele entende. É esse. Sistema. Que eu acabei de falar para vocês. Não vai achando. Que você vai dar a melhor ração. Para o seu cachorro. Que ele vai amar mais você. Não vai achando. Que você vai deixar ele dormir em cima da sua cama. Com você todo dia. Que ele vai amar mais você. Não vai achando. Que você vai fazer 10 horas de carinho por dia. Que ele vai amar mais você. Não vai achando. Que todos os mimos. Que você dá a ele. Que você acha que é bom para ele. Que ai. Ele não vai amar você. Se você não falar cachorro. Se você não falar. Aquilo que ele entende. Aquilo que ele sabe. Aquilo que ele quer. Aquilo que ele vê. Como segurança para ele. Como bom para ele. Nada disso vai adiantar. Vai piorar a situação. Está querendo ir embora Pitoco? Vamos embora? Vamos? Então vamos. Vem. Vamos passar aqui. Vem aqui papai. Aí ó. Sempre vou falar. E vocês guardem isso. Isso serve para ser humano também. Todo mundo acha que se dengar o filho. O filho vai te amar. Não. O filho vai amar mais quem ele respeita mais. O respeito precede esse sentimento de amor. E esse amor que eu falo. É de admiração. Ele vai admirar o pai. Ele vai querer fazer o que o pai faz. Ele vai querer estar perto do pai. É assim que funciona. Na natureza. E também. Com filhos e tal. Muita gente pode discordar. Não tem problema. Mas eu estou passando. O que eu vejo. Que funciona com os cachorros. E que funciona na vida do ser humano também. Pode ver que muitos filhos. De pessoas aí. Às vezes. Muito complicado. Não respeita. Grita com a mãe. Faz o que quer. Caga na boca do pai. E o pai fica achando bonitinho. A lazada danada. E você é cachorro doido. Cachorro doido. É meu bichucinho papai. É meu bichucinho papai. É bichucinho papai. É bichucinho papai. É bichucinho papai. Mas ele é um bico. Gente boa. Limpa as bundas. Vê se engarra o carrapicho em todo mundo. Não só engarra nada. Ele é auto limpante. Já no set no Simão. Se não ficar cheio de carrapinho. É isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido o passeio. Gostado aí. Vai aprender. Passear com o set um pouquinho mais. Porque ele gosta muito. Ele já está bonzinho. Está bom esse passeiozinho. E tudo que eu falei. Pensa direitinho. Porque realmente. É a realidade. Não é porque eu falei. Porque assim funciona. Cachorro doido do papai. É doido gente boa. Né papai. É doido gente boa. Doido. É doido gente boa. Ô raça. Assim. Sem querer desprezar as outras raças. Né. Fiel demais. Gente boa. Gente boa. Bacana demais a raça. Mas não é. Tchau. 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 Tchau.